Mais uma vez a gente chega aqui com um pedido que veio de vocês E o que é que vocês não pedem pra gente sorrindo, que a gente não faz sorrindo também Exatamente, porque assim, depois de dois vídeos com vários segredos, várias fofocas pra vocês Que você pode inclusive ver aqui no card ou no link da descrição Vamos agora oficializar a nossa série mensal de bastidores aqui no Intermigas Uhuuu! Yeah! Exato, todo mês nós vamos revelar, falar dos bastidores dessa profissão Das coisas que a gente viu por trás das câmeras E desta vez teremos um convidado muito especial Mas antes de mais nada, se você ainda não faz parte da comunidade das migas Não deixa de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, dar o joinha Porque isso é muito importante pra gente, pra você é um clique só Pra gente é tudo nesse universo E entra aqui pra nossa comunidade, comenta com a gente Segue a gente nas redes sociais Porque aqui a gente fala de filmes, séries, entretenimento, lifestyle, emoções E tudo mais que vocês podem imaginar Então acompanha a gente aqui, vem com a gente Vira amiga, vira amiga Vem aqui com a gente, porque vamos lá Hoje, como eu já falei, a gente nos últimos dois vídeos Falamos dos bastidores, das entrevistas, das famosas junkets E hoje a gente resolveu mudar um pouquinho Fica diferente, porque entre migas a gente é... Dinâmica, dinâmica A gente vai falar uma coisa que todo mundo tem curiosidade de saber E sempre perguntam pra gente, que são os sete visitas Exato, então A gente, né, nesses muitos anos que trabalhamos com entretenimento Nossa, que somos assim, experientes Estou falando com as duas meio de senhorinha, sabe Tipo a Nuna Amiga, há muitos anos Muitos anos Há muitos anos atrás A gente tem muita experiência, muita história pra contar E a gente teve oportunidade de ver os bastidores de filmes Ver como a produção é feita, assim Antes dos efeitos visuais, antes do amor, entendeu A gente viu o negócio assim, ó, a labuta A gente viu diretamente como é feito E se tem uma pessoa, nesse mundão Que viajou muito e que também viveu esse tipo de coisa Que a gente tá falando aqui Essa pessoa é a nossa quinta amiga Fábio Gomes Finalmente É bem-vindo Parabéns Finalmente eu tô aqui Finalmente aconteceu E aí, galera Finalmente eu fiz a minha estreia como miga Isso, exatamente Estava aqui, assim, estava prometendo Chegou, finalmente, né Mas olha, então Já que estamos umas quatro aqui Eu acho que uma coisa legal pra gente explicar Assim como a gente explicou pra vocês lá atrás O que era uma junket Como ela era feita É legal a gente também explicar um pouquinho Como funciona um set, né Por que a gente vai viajar Por que a gente é convidado Enfim Essas viagens pra set vis, né Pra você visitar um set de um filme São majoritariamente, né Grande maioria delas São feitas para veículos de escrita, né Veículos que você, assim Como um site Uma revista Um jornal Por quê? Porque no set Você não pode tirar foto Você não pode sair com a câmera Você não pode fazer stories Você não pode tirar foto Sim, não pode Então, por conta disso Geralmente são veículos Que você pode fazer uma matéria depois Pra falar o que você viu Exato Porque você não tem muitos influenciadores Ou até mesmo equipes de TV Participando desse tipo de oportunidade Porque trabalha com imagem E lá, quando você entra num set Desses hollywoodianos mesmo Eles colocam um selinho no seu celular Pra você não divulgar nada Sabe? Você não pode fazer nenhum tipo de imagem Às vezes você vê coisas Que você queria muito Meu sonho era uma caneta espiã Só pra mim Sim Tem imagens que estão na minha cabeça Porque eu queria lá o negócio do Black Mirror Pra poder, sabe Mostrar pras pessoas acreditarem Pra reviver aquela experiência Porque realmente não pode fazer nenhuma imagem Estavam começando a ter umas ideias De set aberto De fazer umas coisas diferentes De tentar oportunidades Que você grava vídeos lá E eles te mandam depois Mas com a pandemia Tudo se transformou O negócio é o seguinte Antes da gente ir pra essas viagens A gente assina um contrato De confidencialidade Também conhecido como embargo Se você já ouviu alguém falando essa palavra Saiba que isso quer dizer Que se você vazar alguma informação Você está assim Muito ferrado Basicamente Ai 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 Naquele contrato Eles dizem que vai acontecer várias coisas com você Se você vazar a informação Então além de não poder falar Às vezes nem falar que você está indo Pra fazer um negócio Tem um nome diferente Você vai sem saber como que é nada Você vai sem poder tirar nenhuma foto Você não pode divulgar nenhum áudio Que você gravou lá Você não pode divulgar nada que você fez Tudo vai ser revelado eventualmente Numa matéria que é 100% escrita E é difícil até de ilustrar Às vezes essas matérias Porque não tem da onde puxar Isso acontece porque Os filmes são gravados Muito, muito tempo antes De eles serem de fato lançados Então eles querem guardar muito segredo Pra não soltar spoiler Não estragar a experiência Das outras pessoas no filme Então o estúdio determina uma data Que é a partir daquela data Que você pode divulgar as informações Que você descobriu Na sua visita ao set E nada antes disso Porque senão é quebra de embargo E aí, meu amigo Aí o bicho pega Aí o bicho pega Aí, aí, aí Mas como é que funciona Mais ou menos essas viagens, né O estúdio, ele paga tudo pra você Afinal de contas Você está indo pra trabalhar Então ele paga a viagem Ele paga a sua alimentação Ele paga a sua estadia Então você vai lá Você vai pra um hotel Você vai ficar num hotel bacana E tal E parece ser tudo muito glamuroso, né Tudo muito bonito Muito legal Só que muitas vezes É uma viagem bate e volta Você vai Vai passar, sei lá Um, dois dias Três no máximo E já está de volta Então tem muitas vezes Já aconteceu De amigos nossos Passarem mais tempo no avião Do que necessariamente No país Pra onde eles foram Cobrir esse set Porque é muito rapidinho mesmo É justamente pra você chegar Dá uma descansada Beleza, levantou Vou lá ver o set Faz lá Anota Faz todas as anotações Pega o caderninho Rabisca ele inteiro Aí guarda ele no hotel Dá uma descansada de novo E já bora pra casa Então, apesar de ser muito bacana Muito legal Muito interessante Também é muito cansativo Mas enfim Pra gente focar no set Pra gente falar A gente pode fazer um vídeo Depois só falando dessas viagens Só falando desses perrengues de viagens Que a gente faz Trabalhando, né Porque, como a gente falou É um trabalho, né Mas vamos focar nos sets aqui Vamos falar dessa experiência Assim que a gente chegou lá A gente adentra A magia do cinema Aqui nós quatro Uns visitaram mais Outros menos sets Mas todos tivemos A primeira experiência no set Claro, né Que foi aquela coisa mágica Então, pra gente organizar esse vídeo Vamos todo mundo falar Do primeiro set Que a gente visitou Até pra gente ter Mais histórias pra contar depois, né Então vamos lá Como a gente fez nos outros vídeos Que tinha por categorias Esse vídeo agora Ele vai ser pautado Por perguntas Porque a cada um vai responder Coisas importantes Sobre o set Que você foi Então eu vou começar Curiosíssima A minha primeira pergunta A cada um de vocês Vou citar aqui Pra vocês Irem me contando Qual foi O seu primeiro set Visit E onde Ele foi Então comece Você, nossa convidada Amiga, Fábio Gomes Qual foi Seu primeiro set Visit E onde ele foi Meu primeiro set Visit Foi de Exterminador do Futuro 6 Em Budapeste Na Hungria Chique E você, né Qual foi O primeiro set O meu primeiro set Visit Foi o Pan O filme estrelado Pelo Hugh Jackman Dirigido pelo Joy Wright E foi no Reino Unido Em Londres E foi também A minha primeira viagem Internacional Ai, que maravilhoso E você, Lini O meu primeiro set Visit Foi pra primeira temporada De Sense8 E foi pra cidade Do México E foi uma experiência Muito surreal Ai, amo E o meu Primeiro set Visit De ouvir até A temática Que hoje Foi para Animais Fantásticos E os Crimes Eu sempre falo errado Animais Fantásticos E os Crimes De Grindelwald Lá No Reino Unido Também Em Londres Na verdade Não é Londres É onde são gravados Ali os Crimes de Harry Potter Livestand Mas é ali do ladinho Agora pra começar Pra gente se aprofundar Nessa questão Como você Se sentiu Quando você recebeu A notícia Que ia Viajar Ia para o seu Primeiro Set Visit Me responda Fábio Gomes Olha Na época A minha editora Já estava Exigindo Há muito tempo Minha editora Que está aí Estava falando Tira seu Passaporte De Tira seu Visto E a pessoa De redes sociais Também Que por acaso Era minha irmã Também Que está aí Por que você Não está fazendo isso Pelo amor de Deus E aí Vocês estavam Desacudindo muito Pra fazer isso É tough love É assim que funcionava Eu consegui tirar O passaporte Aí quando eu tirei O passaporte Estava bonitinho Eu falei Olha Chegou um set visit Acho que tem a sua cara Aí eu falei Ah é Onde é que é Budapeste Budapeste é onde mesmo Então beleza Hungria Da hora Vai ser da hora Porque é um país Eu falei tipo assim Eu fiquei muito feliz Porque eu falei Mano Muito legal Ter a oportunidade Pra Hungria Que é um país Que eu acho Que eu não iria Na minha vida Se eu não tivesse tido A oportunidade De ir trabalhando Então foi tipo Eu fiquei muito Nossa Que diferente Que legal Maravilhoso Bate Gente Eu tive um ataque cardíaco Basicamente Porque A minha vida inteira Eu sonhei Em conhecer Qualquer coisa De Harry Potter Então eu via Na época que saiam Os filmes de Harry Potter Eu era toda Ai meu Deus do céu Que era assim Na verdade O meu sonho Da minha vida mesmo Quando eu tinha 13 anos Era ser figurante Do filme de Harry Potter Eu não tinha nem sonhos Muito altos Tipo não Cara estrelar Eu queria ser só figurante Então participar De um set De filme de Harry Potter Pra mim era tipo Um sonho de infância Sendo realizado Eu lembro que a Natália Me contou Eu fui no banheiro Natália também né Na época a pessoa Que cuidava ali Das nossas viagens De set visit Eu olhava assim Aí eu lavava o rosto Assim Aí eu voltava Olhava de novo Aí eu Meu Deus pera Tá acontecendo Não isso tá acontecendo mesmo Ai meu Deus do céu Enfim Foi uma emoção Bizarra assim Porque era um tipo Um sonho realizando Assim Foi uma das coisas Muito legais Que a gente conseguiu realizar Que a gente né Todos nós né Porque no fim A gente acabava trabalhando Todo mundo junto Era a mesma coisa Que a gente fazer aviso Fazer matérias depois juntos Mas foi um negócio Muito doido Assim Foi tipo Realizar um sonho mesmo Foi Foi coraçãozinho quentinho Eu fiquei muito nervosa Porque assim É uma responsabilidade muito grande Você fazer um set visit Porque você tem que anotar Todas as informações Você tem que Foi o que a gente falou Você não pode tirar foto de nada Você não pode gravar nada Então você tem que capturar Tudo aquilo Da melhor forma possível Ou fazendo anotações em áudio Com o gravador Ou anotando as coisas Num caderninho mesmo E depois você tem que Meio que traduzir A sua experiência Em um texto Então eu tava muito ansiosa Se eu ia conseguir De fato Criar esse artigo E eu tava muito nervosa Porque era o primeiro Primeiro não Vai Mas um dos grandes projetos Das irmãs Wachowski Depois de Matrix Então era a primeira série Que elas estavam fazendo Era um projeto Muito ambicioso A gente tava ouvindo muito Sobre essa junção De culturas E sobre Sabe A dimensão Do projeto Então Eu senti Que era muita responsabilidade Pra mim Mas eu falei Bom Vamos lá E se tão me mandando É porque eu sou capaz Eu sou competente Eu vou e eu vou fazer E aí eu fiz E foi maravilhoso Sem ser injustiçada Eu tava ansiosa Já antes Porque pela possibilidade De poder viajar Pelo trabalho Então eu tava Já tava até forçando a barra Assim Vocês vão me mandar Né Vão Vão me mandar Eu quero ir Aí tinha uma oportunidade Pra fazer a entrevista Daquele filme Do Tom Cruise Lá Que ele fica morrendo E voltando Sabe Esqueci o nome É No Limite do Amanhã Esse aí No Limite do Amanhã E aí O Tom Cruise Tem um negócio Que ele não aprova Ninguém que não esteja Na lista dele Assim Porque ele é o Tom Cruise Ele pode E ele tem superpoderes E aí eu não pude ir Porque eu era novata E aí eu não tava na lista E aí logo depois rolou E aí eu fiquei Putz Chateada E aí logo depois rolou Essa oportunidade do plan E na verdade foi perfeito Porque era um set visit Não era uma junket Não era entrevista Era pra você conhecer o set Eu fiquei muito Ansiosa e nervosa E eu geralmente Eu não fico com medo Mas eu fico numa zona Assim meio esquisita Assim De vou indo Depois a gente vê Como vai ser E foi muito isso Comecei a planejar Mais ou menos O que tinha que fazer Ver se tava tudo certo Mas nunca tinha viajado Pra fora também Então foi muito Assim Ah não tem nada a perder Estou indo Vamos ver o que que dá Eu sou totalmente Do Do empirismo Então eu vou aprendo Fazendo E eu fui nessa Fui muito nesse sentimento Assim Tipo tava nervosa Tava ansiosa Queria muito Ter essa experiência Mas eu fui assim Ah vamos lá Vamos Vamos ver o que que vai Tá com medo Vai com medo mesmo Agora a minha pergunta Eu quero começar com a Natalia De novo Porque eu sei que a história Dela é maravilhosa E toda vez que ela conta Me dá arrepio Que é Qual foi a sensação De entrar num set De filmagens De Hollywood Pela primeira vez Na Eu senti que eu tava entrando Dentro do filme Assim Foi uma experiência Muito louca Você sentir As coisas Assim Porque A gente foi lá E tinha o navio Do Hugh Jackman Do pirata E aí você Via que aquilo Parecia madeira Mas não era madeira Era tipo um É tipo um isopor Plástico lá E aí Logo depois A gente viu esse set E logo depois A gente foi pra um outro Que era um hangar De Zeppelin Da segunda guerra Que eles transformaram Em estúdio Porque ele tem Uma altura De acho que uns Dez andares E aí eles fizeram Todo o Neverland Lá E aí eu entrei Naquilo E aí tinha Aquela tela azul Eu quis sentir Como que era A tela azul Nunca tinha encostado Como que é uma tela verde Uma tela azul Fui lá Senti Olha só É um tecido É um tecido grosso Mas foi Foi legal Você meio que É você entender Quais são os pedacinhos De que são feitos sonhos Assim sabe Pra ser bem Romântica Nessa descrição Mas foi isso Você vê assim Aqui tá o figurino Aqui tá o pessoal Dos props E você vê Como essas coisas Vão se juntando E na tela Elas formam Uma coisa Meio mágica mesmo A minha experiência É bem parecida Com a Danati Assim Nessa questão De entrar no set E falar Não Meu Deus do céu O que tá acontecendo Aqui Porque É uma coisa Primeiro você olha Ali o negócio E fala Não Isso aqui É uma indústria Mesmo Tem uma cena No filme Que é Um avião E tal Tem uma luta Num avião E eles passaram 11 meses Construindo um avião Pra fazer isso Daí Aí tipo assim Ah Mas eu tava em Budapeste Não era Hollywood Em si Mas eles levaram Todo o aparato Hollywoodiano Pra grandes estúdios E grandes espaços Que haviam lá Em Budapeste Que eles queriam Fomentar a indústria Então eles estavam Atraindo Grandes produções Hollywoodianas Pra lá Então tipo A gente teve um jantar Com o produtor Que ele falou Olha mano Quando eu vou botar 200 milhões No meu filme Aqui em Budapeste Eu consigo investir Mais meu dinheiro No filme Por conta de imposto E outras questões Então tipo Pra eles foi mais barato Recriar o México E os Estados Unidos Em Budapeste Do que gravar No México E nos Estados Unidos É surreal isso É surreal É tipo Você vê Eles recriando cidades Recriando coisas E essa cena do avião Que eu ia falar Foi muito legal Porque o cara Deixou a gente Entrar dentro do avião E aí é aquele negócio Tipo Ó Tem um gancho aqui Você fala Não tá vendo esse gancho Aí Ah não Beleza De metal Aperta ele Aí ele é Fofinho Aí tinha um carro Aí se apertava o carro O carro Abaçava Assim tipo Porque é tudo pensado Pros dublês baterem Pros dublês caírem Pros dublês se jogarem Em cima Então tipo É um negócio Que eu fiquei tipo Meu Deus Mas parece de verdade Aí tipo Eu apertava uma roda Assim que eu ficava tipo Meu Deus Fiquei que nem um bobo Assim tipo O cara Não A gente pode continuar o tour Se você quiser Posso apertar só mais um pouquinho Essa roda Porque a roda amassava E eu fiquei muito bobo No negócio Foi tipo assim Foi uma experiência muito legal De você ver Como é muito mais pensado Como tipo É tudo pensado Pra ser feito com segurança É todo um aparato gigantesco É muito legal Foi muito interessante Ver tipo Esses bastidores mesmo Você fala Meu Deus Isso aqui realmente É uma indústria gigantesca Patrícia Comigo Foi um pouco doido Porque assim Eu lembro que eu fui Pela Warner Que faz os filmes De Animais Fantásticos E aí a Warner Falou assim pra mim Mati Você quer chegar um dia antes Pra você visitar Os estúdios lá De Harry Potter Tem aqueles estúdios Que estão abertos Pro público É uma escolha Óbvio né E aí quando eu fui Eu tava completamente entregue Que ali eu tava Trabalhando E eu tava filmando Mas era uma coisa Mais civil Então chorei Entrei lá Naqueles passeios Que todo mundo pode fazer Onde é o salão De Hogwarts Onde eram todos os sets Do filme Estão lá Estão recriados Com os figurinos Então já tive Aquele negócio Meio descontrolado Porque eu sabia Que no dia seguinte Era o set mesmo E eu tinha que estar Um pouco mais Respira Calma Calma E aí foi No dia seguinte Que eu fui Naquele lugar Que realmente As pessoas Não podem entrar Que é a filmagem Mesmo E quando eu entrei Foi um negócio Muito doido Como eles falam Que você vê Tudo ali na sua frente Só que lá Eles recriaram O Beco Diagonal Francês Que é o que aparece No segundo filme Da franquia E é muito doido Principalmente Nesses filmes Com produções Muito grandes Porque eu lembro Que as pessoas Do set falavam Assim pra gente Então se você Entrar naquela loja Ali Tinha uma loja De caldeirões Por exemplo Se você abria A gaveta Da loja Tinha coisa Se você Ali é a loja De varinhas Aí você vê A embalagem De um negócio Gente Que não ia Entrar dentro Da loja Não ia aparecer Entendeu E eu falo Meu Deus Mas por que E aí Ela falava assim Porque quanto mais Realismo você dá Pros atores Pra cena Mais o filme Engrandece Mesmo que você Não vai enxergar Esses detalhes Então eu ficava Achando aquilo Tudo muito doido Assim De você ver Aqueles detalhes De perto E detalhe Quando eu tava No Beco Diagonal Francês Tinha muita coisa Escrita em francês E eu não sabia francês E aí eu comecei A anotar as coisas No meu caderninho Em francês Pra eu tentar descobrir Quando eu chegasse Em casa Fiquei desesperada Falei Meu Deus O que é isso Mas essa sensação Que a Ná e o Fabio Falaram de você Entrar dentro Mergulhar dentro De uma produção Assim É muito doido Eu acho que O mais doido Foi quando eu assisti O trailer Do filme Pela primeira vez Porque aí eu chorava Pensando Eu tava ali Eu tava ali Então é essa sensação Que você fica Socorro É meio indescritível Pela primeira vez É meio doido Mas e pra você Aline Jiniz Como foi? Então O meu vai destoar De todo mundo Porque basicamente Quando anunciaram Sense8 Era um projeto Que ninguém sabia Nada sobre a série Era uma coisa Muito Tava tudo muito No ar ainda Era esse novo Grandioso Projeto Das irmãs Wachowski Mas não se sabia Muito O elenco Era muito desconhecido E aí eu falei Beleza Vamos lá Só que assim Quando você vai pra um set Pensa A Na foi pro Peter Pan Ela já conhecia um pouco Da história Ela teve lugares físicos Pra visitar Que ela lembrava E tinha referências A Pathy Harry Potter Infância O Fábio Foi pro sexto filme Da franquice Terminador do futuro Então Eu não sabia Nada Nada Eu fui pra lá Assim O que é isso Quem são essas pessoas O que vai acontecer Nessa série Aí entrava fulano Pra entrevistar E eu Beleza Quem é você Qual é o seu personagem E assim Quando você vai pra um set Eles falam muito pouco Eles podem falar muito pouco Porque eles recebem Treinamento de imprensa Pra revelar Muito pouca informação Sobre o projeto Então Às vezes Você sai do set Com a mesma Interrogação Na cabeça Que você entrou no set Você continua Sem saber Nada Do que vai acontecer Você chega de volta E fala Mas sobre o que é o projeto Eu não sei Porque ninguém Falou nada Entendeu Então Foi muito confuso Nesse sentido Mas como era Uma produção Muito grandiosa Foi muito surreal Porque eu entrei Numa cena Da primeira temporada Que era uma cena Numas ruínas Era uma cena Que tinha o Miguel Angel Silvestre Era uma cena De ação Que eles estavam ali Tinha mais Tinha mais gente Dos oito Lá De Sense8 E era uma cena Com bastante ação Então a gente conseguiu Assistir bem de longe E por bem pouco tempo Um pouco das gravações E foi uma experiência Bem surreal Porque como eu não sabia Eu não tinha a menor ideia Do que eu tava esperando E eu não sabia O que era aquilo Foi muito legal Ver as coisas acontecendo E como demora Pra você conseguir Uma única tomada De tipo Um minuto Nem isso Trinta segundos De cena Pra um negócio Sabe Então foi uma experiência Muito surreal Porque eu saí Tão confusa Quanto Mas depois eu entendi Quando eu assisti A primeira temporada Eu entendi Foi encaixando Só que demorou Foi um ano Até eu conseguir Fazer sentido Da experiência Que eu tinha tido Então só pra vocês Entenderem Que as experiências De set visit Não são iguais Pra todo mundo Definitivamente Uma pergunta então Que todo mundo Quer saber Que eu tenho certeza É Vocês viram algum Artista no set E se vocês viram Algum artista Qual deles foi o mais legal Mais divertido E também A gente sabe Que nem tudo é flores Se teve algum momento Pode ser com artista Pode ser com cena Alguma coisa que foi chatinha Porque a gente tá aqui Falando Nossa é maravilhoso Mas claro que tem As coisas mais Que a gente faz Mas enfim Contem pra mim Passa pro próximo Cara A pessoa mais legal Foi a Linda Hamilton Que ela tava Até que empolgada Na época Em voltar pra franquia Depois ela falou Deu entrevistas Falando que ela Não gostou tanto Mas no momento Ela tava feliz Claro que o set Não tá errada É no set Ela tava se divertindo Ali naquele momento Ela parecia bem satisfeita Tava se divertindo E tal O Arnold Ele não quis dar entrevistas Mas eu tive um amigo Que encontrou com ele E ele foi bem gente boa Mas é que assim A parte mais chata Pra mim Acabou sendo Ter que ver a cena Sendo gravada Esse negócio que a Aline falou Porque não teve Nenhum ator Que foi chato Todo mundo foi muito gente boa Mas é que Eu acabo relacionando Com um momento chato É a hora que eles Tavam gravando a cena Era uma cena Que ia de nada Pra lugar nenhum Era o Arnold falando The exit is over there E aí eles saiam Por seis vezes seguidas Aí gravava Aí ele fazia Aí parava Aí arrumava alguma coisa Mano Foi um negócio Completamente chato De você ficar tipo Não legal É uma cena Tá bom A cena Foi a cena Não deu Diretor Já foi pra mim Já foi pra mim E pra mim deu Você não quer aprovar isso aí E você Iná? Olha Eu falei no set Com o Levi Miller Que era o Pan E era um menininho Muito fofo Lindo Maravilhoso Mas o Hugh Jackman Tipo cortada mesmo E aí Porque eles estavam Nessa cena complicada Que demorou E foi E foi E foi A gente não conseguiu Falar com ninguém Do elenco Só com o Levi Miller Mesmo Que foi um amorzinho Você via a criança Quando você entrevista A criança Você vira muito tia Você fica Que lindinho Olha só como ele Ele fala que nem adulto Mas agora ele já é um moço O filme é de 2015 Ele já cresceu Ficou acompanhando Assim como se fosse Meu filho do set Sabe Sabe quando você tem O melhor amigo De um dia Do avião Que nem no clube da luta Foi meu filho no set Eu fiquei Que bonita Tia tá orgulhosa de você Que fofura Mas foi isso E do resto Eu só vi os famosos De longe Porque tava atrasado Porque eles estavam lá Nesse negócio Que demorou 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 E aí quando fui entrevistar O diretor também Ficava um barulho Um barulho Porque eles estavam tentando Arrumar tudo Pra fazer a mesma cena de novo Então assim Ficava assim Uma britadeira Tinha um negócio Um gancho Levando o negócio Do lado pro outro Assim ó Só perrengues E você Arlene? Então Eu entrevistei o elenco Quase todo E uma das maiores surpresas Foi a Jamie Clayton Porque não conhecia ela Não sabia quem ela era E tudo mais E ela é a pessoa mais fofa Do universo Inclusive eu já entrevistei ela Mais vezes depois E ela continua sendo a pessoa mais fofa Que eu já entrevistei na minha vida Assim Ela é um amor de pessoa Mas cara Foi surreal Não teve momento ruim É isso Que o Fabio falou É um saco Você acha que o momento De assistir a gravação Vai ser o momento mais Incrível Não é passear E não é É um saco Demora Não acontece nada E as vezes A gravação que você assistiu Nem vai pra cena final Nem vai pra série final Isso já aconteceu comigo Sabe? Tipo Não foi desse set A cena que eu assisti lá no set De sensate Foi pra série Mas eu já fui em um outro set Que a cena que eu assisti Nem apareceu no corte final Então eu falei Que merda Que aconteceu Porque eu não vi nada Então né Vocês me levaram lá pra nada Mas enfim Foi isso Foi uma experiência legal E você, Paty? Eu cheguei a falar No outro vídeo de entrevistas Que eu falei com a Ezra Miller Que virou minha amiga Já estamos assim Bestes Mas falei com o Ed Redman também Que eles falaram Até lá no set Nossa, gente Era dia de folga dele E ele veio aqui Como ele é fofo Porque ele só se viu Tava todo mundo vestido Com os figurinos E o Ed Redman estava normal Mas eu entrevistei Grande parte do elenco também Mas eu acho que Foi isso O Ed Redman A Ezra Miller A Catherine Watterson Entrevistei o David Heyman Que é o produtor De todos os Harry Potter E assim Essa parte é muito legal Quando o artista tá afim Então eu tava ali O Ed Redman tava muito feliz Ele deu vários spoilers Coitado Ele tava falando assim Então gente Não sei se vocês sabem Porque o TZ O cara irmão Do meu personagem Ele tá noivo Da personagem Da filha do Zoy Kravitz Filha do Zoy Kravitz Ele tá noivo Da personagem Da Zoy Kravitz Aí todo mundo Todos os jornalistas assim Aí ele olhava Pro assessor assim A ela Aí ele ficava desesperado Porque ele dava muito spoiler Aí a gente só anotando Aí ele Ai gente Não, mas não fala nada E aí ele era muito fofo Ele era maravilhoso Ele é tipo Um gentleman É bem britânico Assim, sabe Fofo Conversável Mas aí Eu querendo Não querendo falar Assim Porque eu não tinha oportunidade De ver uma cena Porque o meu site Tava muito corrido Mas a Katherine Waterston Que é a Tina Ela Não sei se ela tava cansada Porque imagino também É um filme que demanda muito fisicamente Que ela corre Vai pra todos os lados Ela tava muito de boa Assim, na entrevista A gente falava assim Ela Ai, como que é você fazer parte Tá falando que é Harry Potter Com os fãs Com muito apaixonados Ela Ai, ninguém me reconhece na rua Não sei Não sei Os fãs não falam comigo Aí a gente Tá bom Mas e como que foi a fazer Eu fiz que ela Ah, tá É cansativo Tá Aí eu Tá bom Amiga Quando eu fui Ela tava super animada E de boa Eu acho que ela tava cansada Quando ela tava lá com você É É aquilo que a gente fala Tem dias e dias Dias e dias Exatamente Não é porque a pessoa é chata É que no dia ela tá cansada Exatamente A gente até falou isso no vídeo de entrevistas Tipo, tem dias e dias O Nick Jonas foi esquisito comigo E ele foi maravilhoso com a Aline E tudo bem Então assim Eu acho que aquele dia Ela estava realmente cansada Porque ela tava com um figurino Então ela falou Putz, tem que ter entrevista Tá bom Vamos lá Mas assim Isso não apaga a experiência maravilhosa que teve Enfim, tá tudo bem Foi tipo só amor Olha A gente falou bastante aqui Belbel Muito Vai passar trabalho Coitada Pra editar esse vídeo Estou vendo a cara dela aqui Nos nossos zoom E ela está assim Meu Deus do céu Vocês não calam a boca Pois é Pois é Porque tem muita coisa pra contar Isso que a gente resolveu fazer Só do primeiro set Porque a gente tem muito, muito mais histórias Então você quer saber mais dessas histórias? Deixa aqui nos comentários E também Fala pra gente se você quer saber Os bastidores dessas viagens Bate e volta que a gente fazia Eu fui pra Austrália E eu passei mais tempo no avião também Do que na Austrália, gente Ó Faz bem pra cabeça Vou te contar Várias histórias aí Então deixa aí pra gente nos comentários O fuso horário não é uma coisa legal De se ajustar assim, ó No bate e volta Mas enfim Não é só isso A gente tem muita coisa de bastidores Além de entrevistas e set visits A gente tem as viagens a trabalho A gente tem as CCXPs Então assim História não falta Pra gente contar aqui pra vocês Então deixa aqui embaixo nos comentários A sua sugestão O que você já ouviu a gente falando Por aí nas redes sociais Que você gostaria que a gente contasse a história a fundo Comenta aqui embaixo que a gente quer contar pra vocês Se a gente puder Exatamente E a gente quer agradecer muito, muito, muito a presença da nossa amiga Fábio Gomes O Fábio Ele é chiquérrimo Porque ele está de segunda a sexta Na sua TV Opa Pera Pausa só um segundinho Porque algumas coisas mudaram Nas últimas semanas Desde quando a gente gravou esse vídeo Vamos lá A loading chegou ao fim Mas assim Todo fim tem um novo começo também Então a partir de semana que vem Dia 9 de junho Eu vou começar o meu canal na Twitch Vai ser um novo espaço de cultura pop Pra gente falar de filmes, séries, games E claro também de Loki Essa série maravilhosa Que eu estou tão ansioso pra falar Claro que vai ter a participação das migas Vou voltar mais aqui no Entre Migas também Então espero vocês lá na Twitch Já se inscreve Porque dia 9 de junho A gente vai começar a falar sobre muita coisa da cultura pop Agora de volta ao vídeo Volta sempre, Fábio Não fica só nos bastidores não Aparece aqui Exato E a gente vai fazer ainda um programa com nós cinco Que vai ter três horas Mentira A gente vai ter que botar no cronômetro também Que nem o miga responde pra não dar tanto trabalho Mas vai ser o cinco Exatamente Então não esquece de curtir esse vídeo Pra gente saber que você gostou desse vídeo Deixe seu comentário aqui embaixo Segue a gente nas redes sociais Amiga Fábio Amiga Belbel Todas nós Eu, a Pathy e a Nath Um beijo e até mais Tchau